Um dia eu ouvi Jesus dizer baixinho aos meus ouvidos Vem filho que eu te ungirei e ao mundo perdido eu te enviarei Entreguei-me nas mãos de Cristo como instrumento pra salvar alguém Ah, é muita gente que corre para o inferno é como o rio que arrolar Não retorna as quedas mas se perde além Deixei o que estava fazendo e em mãos a obra lancei De novo eu ouvi Cristo a dizer-me o que precisas para viver Eu te darei, entreguei-me nas mãos de Cristo como instrumento pra salvar alguém Ah, é muita gente que corre para o inferno é como o rio que arrolar Não retorna as quedas mas se perde a lei Não retorna as quedas mas se perde a lei Vou caminhando até chegar no lindo céu Não retorna as quedas mas se perde a lei Não retorna as quedas mas se perde a lei Não retorna as quedas mas se perde a lei Não retorna as whetheres them Qual é a por favor do março e musicamente Música Além das estrelas É o trono de Deus Lá o verei Como ele é E neste mundo Jamais voltarei Meu destino É o céu de luz Onde tudo É gozo e paz Não haverá Choro e nem dor Porque Jesus É o amor Bem-aventurados Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E que possam entrar na cidade pelas portas Eu já andei tão sozinho E não conheci o Senhor Vivia no mundo perdido Não tinha paz nem amor Mas eu me encontrei com Jesus Que me deu fé pra viver E salvou-me da perdição E já não preciso sofrer Agora eu canto feliz E vivo só pro meu Deus E sei E sei que um dia tão breve Eu irei cantar Eu irei cantar Pra Jesus lá no céu Hoje eu sou diferente Trabalho e ando feliz Trabalho para o meu Salvador Assim como Ele me diz Falando a sua palavra Pregando em todo lugar Que é somente Jesus que perdoa Que a todos podem salvar Agora eu canto feliz Agora eu canto feliz E vivo só pro meu Deus E sei que um dia tão breve Eu irei cantar Pra Jesus lá no céu E sei que um dia tão breve Eu irei cantar Pra Jesus lá no céu No mundo tudo passa Tudo mesmo é ilusão Não pode achar no homem Segurança de salvação Pois cego eu andava Mas agora eu tenho luz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se você prefere o mundo Eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus eu encontrei Eu vejo muita gente Eu vejo muita gente Caminhar sem direção Olhando para baixo Penetrando na escuridão Mas olhando para cima Vejo um Deus que me conduz Eu prefiro ficar com Jesus 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 Se você prefere o mundo eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus 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 A nadar Eu sem Jesus Eu sem Jesus Um doente sem queixume, um poeta sem sonhar, uma criança sem brincar. Eu sem Jesus, sou amor que não foi correspondido. Eu sem Jesus, para mim o viver não tem sentido. Sou viagem sem volta, esperança acabada, sem Jesus eu não vivo. Sem Jesus, eu não sou nada. Desperta mocidade, vamos orar para sempre estar em união, em comunhão. Vamos viver, para não perder o nosso galardão. Viver em oração é necessário, o adversário podemos vencer. Cristo vai descer, para nos buscar, irão perecer os que não consagrar. Os jovens de Cristo, são diferentes, mostram que são crentes, em qualquer lugar. É necessário dizer aos amigos seus, que o Filho de Deus, morreu para te salvar. Amada mocidade, de Cristo Jesus. Eis que a grande luz, breve vai raiar. Devemos sempre estar, em constante oração, que lá em Sião nós iremos morar. Devemos sempre estar, em constante oração, que lá em Sião nós iremos morar. Deus tem um plano, em cada criatura. Aos astros, Ele dá os céus. A cada rio, Ele dá o leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida, eu entrego a Deus, pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem Seu mandar. As aves, em seus rumos, lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida, eu entrego a Deus, pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida. Em bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida, eu entrego a Deus, pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Irei, 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 irei. Novamente o Senhor me livrou, os Teus anjos sobre mim se acampou. Mais um milagre. Mais um milagre, o Senhor realizou. Minha vida desesperançada, muitos dias se acrescentou. Mais um milagre, quero que o Senhor me faça. Que sustenta minha alma, quero viver em Sua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Em minha vida. Em minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, sei que não posso pagar. Mas o que eu posso lhe oferecer, é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre, quero que o Senhor me faça. Que sustenta minha alma, quero viver em Sua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Em minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, sei que não posso pagar. Mas o que eu tenho lhe oferecer, é a minha vida e o meu cantar. Muitos querem a sua cruz, no caminho deixar. Olhando para trás e querendo descansar. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. O caminho é espinhoso, tão difícil de seguir. Confiando no bom mestre, eu então hei de seguir. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. Nosso mestre, o filho de Deus, sua cruz carregou. Uma coroa de espinho, na sua base suportou. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. Eu seguirei Jesus, eu seguirei Jesus. Eu seguirei Jesus, até no céu chegar. 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 Não, não, não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te abençoar Se a tua cruz pesada já está, mas lembra que Jesus disse não desanimar Não olhe atrás, mas olhe para cima, confia nele que a vitória tu terás Não olhe atrás, mas olhe para cima, confia nele que a vitória tu terás Não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te abençoar Não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te abençoar Porque tu reclamas, todo santo dia, que a luta é grande e não pode suportar A tua vida está na mão de Cristo, tudo a ele nós devemos entregar Não, não, não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te abençoar Não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te abençoar Não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te ajudar, não desanimes não, ele vai te ajudar Se dores, desespero e tristezas vierem atingir teu coração Tu lembras que tens uma esperança no poder glorioso da oração Não desanimes não, ele vai te ajudar, 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 não Caminhos de pedras em teus pés Às vezes tu queres desanimar Mas olha para Cristo e tem as fé Pois ele venceu e tu vencerás Olhas para cima, tens fé em Jesus Não desanimes, carrega a tua cruz Jesus que é santo, sua cruz carregou Foi até o fim e não desanimou Dobra o joelho e busca Jesus E entrega para ele as tuas aflições Sinta a paz que Cristo dá Pois ele recebe as tuas orações Olha para cima, tens fé em Jesus Não desanimes, carrega a tua cruz Jesus que é santo, sua cruz carregou Foi até o fim e não desanimou O Senhor é o meu pastor Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Não temerei Não temerei mal algum Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no cume do monte Que nosso Deus com Moisés falava Essa terra vai pegar fogo Aonde é que tu vai morar Essa terra vai pegar fogo Essa terra vai pegar fogo Aonde é que tu vai morar Eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar Eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar Eu vou, 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 eu vou Obrigado.